Que tal mudar a vibe da sua casa e colocar um pouquinho de cor agora nessa próxima estação assim como eu coloquei aqui no estúdio? Olha, imagina ter esse sofá laranja na sua casa? Pois é, quem fez foi a Estofaria Venturini e a Estofaria Venturini é referência quando nós falamos em Capitonet, em Chesterfield, Berger, em couro, em restauração de móveis, enfim, eles fazem um trabalho maravilhoso e eles têm condições de fazer também aquele estofado ou poltrona dos sonhos da gente. Tu tem um modelo que tu idealiza, tu entrega pra eles, eles fazem igualzinho e também recuperam aqueles que a gente já tem em casa. A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito de quem desce, trabalha com muito comprometimento, com muita qualidade e fazem coisas maravilhosas. A Estofaria Venturini, ela é muito especializada no clássico Chesterfield. Eles fazem um serviço maravilhoso em Capitonet, fazem também cabeceiras de cama em Capitonet e lá a gente escolhe a cor do couro que quiser. A Estofaria Venturini também atende em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu e na Estofaria Venturini a gente confia. A Joyce dá a palavra dela lá, entrega no dia.